Oh, Raba! Oh, Raba! Oh, Dona Raba! Oh, Dona Raba! Eita, Raba, hein? Ah, WM. Olá, ô, não rouba a brisa, não, pô. Canta sozinho, eu não quero gravar com você, mas... Certeza? Agora pronto. Desse jeito, quero ver a Raba balançar desse jeito aí, mano. Depois fala que a culpa é nossa, que fica tudo balançando, tá ligado? É, é elas mesmo, é elas mesmo. É a Joaquina, a Xanaína, a da Cocinha, tá ligado? A da Cocinha. A Xanilda! Ei, piscinho, tô te observando, hein? Ei, piscinho, tô te observando, hein? No grave toque ela fica como... Tum, tum, balançando, tum, tum, balançando, tum, tum, balançando, tum, tum, balançando, tum, 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 hum... Ei, piscinho, tô só te observando. Ei, piscinho, tô só te observando. Tum, 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 Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, vem, rabale, rabale, vai Rabale, vem, rabale, rabale E aí, Laú, faz o que eu digo, não faz o que eu faço Sabe por quê? Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão aaaa é ela ela é Tchau, tchau.